O presidente da Câmara, Arthur Lira, cancelou todas as sessões das comissões da Casa durante esta semana. O objetivo é garantir a votação das pautas prioritárias para a área econômica do governo, entre elas a reforma tributária, considerada prioridade para o fim do semestre. Os deputados devem votar ainda o novo marco fiscal e o projeto de lei que dá ao governo chamado Voto de Qualidade nas decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Hoje, em caso de empate, a decisão do CARF é tomada a favor do contribuinte. O governo quer restabelecer que o desempate das decisões ocorra a favor da União. Silvio Navarro, Arthur Lira, travou todas as pautas na Câmara. Agora, a prioridade máxima são as pautas da área econômica, principalmente a reforma tributária. Será que dá tempo de passar até sexta-feira, Silvio? Já veio de Portugal, aproveita para me informar se você souber. Já retornou. Fez até uma reunião no domingo à noite com líderes dos partidos. Que vítima de trabalho. Resolveu, né? Agora temos que trabalhar. Olha, espero, quero crer, tomara, que tudo isso não esteja acontecendo porque a Polícia Federal tem cercado o Arthur Lira. Polícia Federal do Flávio Dino, né? Que ele diz que é dele, que ele manda na polícia, ele comanda. E a gente tem acompanhado todas as operações lá em Alagoas. Quero crer que não seja isso. Tomara, para o bem do Brasil, que ele não esteja agindo com uma faca no pescoço para tentar ajudar o governo a arrumar dinheiro. Você citou essa questão do CARF, que de fato essa mudança deve devolver, né? Deve fazer com que o governo amplie a sua arrecadação e a reforma tributária. Agora, pensar que o Brasil precisa de uma reforma tributária é evidente que sim. O país é um verdadeiro manicômio tributário com legislações em cada um dos estados e cada estado com seu interesse. E cada setor produtivo com seu interesse. Agora, pensar que essas propostas estão lá há 10, 20 anos e que vão ser resolvidas numa única semana que os deputados que mal têm frequentado Brasília nessa época do ano, que é uma época de férias, é o posterior ao São João, quando eles voltam para as suas bases e pensar que os deputados vão conhecer uma proposta de reforma tributária no plenário para apertar sim ou não. Será mesmo que isso vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver o tamanho da força do Arthur Lira. Se passar pela Câmara, passa pelo Senado. Apesar de o Senado ser um voto muito mais individual, uma coisa mais personalista, vamos dizer assim, aí passa pelo Senado porque o Rodrigo Pacheco vai trabalhar para o governo como sempre. Então, resta só a pergunta, né? De onde vem todo esse entusiasmo do Arthur Lira em começar a trabalhar no domingo à noite? Correr com tudo isso numa semana no meio de julho? Será que ele está com a faca no pescoço? E aí E aí